Olá pessoal beleza? Deixa eu ver se eu tô ao vivo, como é que tá aqui, deixa eu ir pro YouTube. YouTube, essa maravilhosa plataforma, eu não vou falar mal dela mais, né? Eu já tô cansado de brigar com o YouTube. É o seguinte, quando a gente só apanha, você tem que largar a mão, né? Então, deixa eu ver como é que tá aqui. 1, 2, 3, testando. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, acho que tá chegando o áudio aí. Vamos esperar o pessoal chegar. Teve um probleminha, gente. Eu entrei de supetão e tava tudo desconfigurado aqui, então desculpa. Mas agora eu peço que vai dar certo. Agora a gente tá... Olha... Parece que agora a gente tá... Marisa, opa. Marisa, como é que tá a imagem e áudio aí? Tá beleza? Como é que tá? Avisa nós, porque a gente tá ficando falando aqui duas horas e não sai, como já aconteceu várias vezes. E não sai o áudio. Olha... É o seguinte, eu tô... Agora eu tô usando realmente o plasma, o hidrogênio e essas coisas, como é que nós não ficam, né? O cara que saiu de uma depressão lascada, né? E a gente vê o que essas coisas mudam na nossa vida. Então, por isso que eu falo disso sempre de graça, porque é maravilhoso. Isso tudo é muito, 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 muito bom pra gente. E tem coisas que você não pode falar, né? Você tem que saber... Ontem... Deixa eu ver... É, ontem foi dia 12, né? Ontem eu zerei aqui no YouTube de novo. Eu já tinha levado o segundo strike. O segundo puxão de orelha. Então, mais um. Mais um puxão. Eu ia perder de novo o canal. Aqui não cresce nem a pau. Vocês precisam me ajudar, vocês precisam apertar o gostinho aí, o like. E compartilhar os vídeos, porque eu não cresço, gente. A gente tem tanta informação boa pra passar, pra chegar, pra salvar um monte de gente. De condições terríveis e eles estão conseguindo. Isso me chateia, isso me dá raiva. Estão conseguindo calar a gente, entende? Olha só, eu comecei com uma galera e a galera toda sumiu, desistiram. Você não vê mais ninguém se manifestar de medo, né? Porque, sabe, a gente se lasca realmente. Eu perdi um canal que... É que, de certa forma, ele tá me dando condições financeiras de me manter, entende? Então, eles agem aí, ó. Eles vão te tirando do seu sustento. Eles precisam ficar quietos. Mas a gente é meio teimoso. Nós vamos falar meio por código, mas vamos. Mas você tem que me ajudar, entende? Então, dá o like, compartilha o vídeo, escreve aí embaixo, assim, ó. A, B, C, D, E, F. Aí, embaixo. A, B, C, D, E, F. Entende? Só pra... Aí, ó. Tá vendo como é que eu tô precisando de equipamento novo? Tá feia a coisa. Só pra dizer que dá engajamento. Se esse canal não crescer entre um e dois meses, eu vou deletar esse canal e abrir outro. Porque a gente tem que chegar a mais pessoas. Esse objetivo sempre foi. Então, obrigado aí. Então, vamos lá. É o seguinte. O que que tá acontecendo? Eu tava no... Eu tava dando um rolê no Facebook e aí o Plasma 1, ele postou lá uma cama MadBed que saiu em topo. Fui lá no site dar uma olhada nessa cama. E... E é uma cama que ela trabalha basicamente com o quê? Com o Plasma. Essa tecnologia é a do Sr. Cash. Mas ele soltou pra galera, soltou pro mundo. Entende? Isso tá em Tóquio, não tá no... Na... Na... Em outras partes do mundo. Então, eu imagino que... Eu imagino que... Eu imagino que... Eu imagino que só... Eles só copiaram ou pegaram a tecnologia dele e... E fizeram essa... Essa cama lá. Baseada junto com outras... Tecnologias também, né? Pera aí, gente. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Acho que voltou. Baseada em outras... Em outras tecnologias. E... Então, essa... Essa cama trabalha com plasma. Trabalha com oxigênio. Tipo assim, uma câmera hiperbárica, né? E... E lógico, junto com hidrogênio também. É porque eles não são bestas, né? Essa história de que... Que eu escutei, que eu falei mil vezes pra vocês. Vêm uns espertos. Você não pode respirar. Respirar, inspirar. Hidrogênio com oxigênio junto. Porque vira água no pulmão. E aí você morre afogado, Cristo. Então, essa câmera... Esse ambiente... É um ambiente isolado, pressurizado com... Hidrogênio e oxigênio lá dentro. E com campo de plasma ali dentro. Entende? Então, é óbvio. Entende? Que qualquer pessoa que entra num lugar desse... Se ele ficar ali... Entre 15 minutos que ele ficar dentro de uma máquina dessa... Ele sai dali outra... Outra pessoa. Não é a mesma que entrou. Pelo menos o organismo e a... E o ânimo do cristão muda. Não tem jeito. Entende? Vamos lembrar... Que... O hidrogênio molecular... Vou falar de novo. Que todo dia eu escuto umas verbalidades aqui. Hidrogênio molecular... Se você calcular mais ou menos... Entende? 1% do gás... 1% do gás que você inspira... Se entrar no teu pulmão... Rapaz... Você está... Você está sendo saturado com gás. Beleza? Desse 1% de hidrogênio que entra dentro de você... Você não consegue absorver 40% dele. Vocês entenderam? E tem nego aí que quer 2 litros de hidrogênio por minuto. Gente... Pelo amor de Deus! Entendeu? Não precisa, né? Então o cara entrando numa máquina dessa... Que lá dentro eu imagino que deve chegar na faixa dos 4%. Entende? Porque é o que é permitido. Acho que nem até 4%. Deve ser 3, alguma coisa. Mas não tem risco nenhum... Risco nenhum de explosão. Que você sabe que hidrogênio... Ele é explosivo. Ainda mais junto com o oxigênio ali. Que é um... O bicho oxida, ele queima. Entende? Então é perigoso. Então essa máquina deve ter lá dentro... Deve ser um ambiente... É... Controlado. Entende? Em torno dos 4%. Ou talvez não. Talvez põe lá mesmo 10%. Sei lá, 20%. Entende? Mas é um ambiente bem controlado. Para não ter risco nenhum de... De chama. De nada. De faísca. De nada. Para não dar um... Porque você sabe que hidrogênio é brincadeira. Não. Beleza? Então é o seguinte. Vamos dar uma olhada na coisa. Eu espero que... Mas eu não sei se aqui o Stray Yard... Ele... Ele vai passar o... O áudio. Mas você acha que não tem muita importância o áudio lá. Mas vamos dar uma olhada... Mais ou menos na máquina. Porque eles nunca mostram nada. Esse pessoal não mostra as coisas. E depois eu vou falar uma coisa muito legal aí. Para vocês. Vamos lá dar uma olhada. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar direitinho aí. Qualquer coisa vocês... Dão... 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 Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Partilhar também o áudio. Sim, meu querido. Vamos partilhar o áudio também. Vamos lá. Partilhar. Eu espero que vocês estejam vendo. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Que eu estou vendo. Peraí rapidão. Ai... Estão. Então beleza. Então vocês estão vendo que eu estou vendo. Deixa eu ver se eu tiro minha cara daqui. Para ficar só vocês aí. É... Não. Como é que eu faço aqui? Aí. Ah, beleza. Então vamos lá. Então nós estamos aqui. Está vendo aqui. Plasma, mede, bed em Tóquio. Aqui eu já traduzi para... Ah, não. Espera aí que eu vou traduzir. Vou tentar traduzir aqui. Traduzir para Portuga. Para nós entender a coisa. Então vamos lá. Olha aqui. Gás. Aqui. Gás. Ante envelhecimento definitivo. Gás lepton introduzido. Tal. Muito foda o gás lepton. O gás lepton. O que é o gás lepton? Vamos lá. Para clientes que usam plasma, mede, bed durante o mês de março, a sucção gratuita por 25 minutos, geralmente a 3.000 ienes. Eu não sei quanto é que está o ienes, mas depois nós vamos ver isso. Espera aí. Eu já quero ver agora. Espera aí rapidão. Vou ver quanto que está o ienes. Vamos botar aqui. São 3.000, né? 3.000. Mas está barato, rapaz. Está baratinho. Sem pila no nosso dinheiro, né? Como é lá em Tóquio. Então, tipo... Eu não sei o salário lá, mas... Não está muito caro, não. Eu acho. Então, vamos lá. Para nós aqui, seria em torno de 100 pila. É o que eu vi aqui. Se eu não estou errado, beleza? Então, vamos lá. Tá, tá, tá. Tá bom. Reviva... Reviva das células com plasma mede, bed 2. Então, tem 1. Beleza. É uma cápsula... Aí, está vendo? Pressurizada. Eu... Se eu não tinha lido ele todo antes, para assim... Eu li algumas partes só. Então, vamos lá. Pressurizada que permite banhar todo o corpo com plasma, enquanto sugo, oxigênio e hidrogênio. A melhor combinação de oxigênio, hidrogênio, plasma e pressurização levará você a um corpo jovem sustentado. Uhul! A cama mede, bed, cama plasma mede, tóquio. E aí, tem... Pois é. Então, é o seguinte. Ali ele já cantou tudo para nós. Tem plasma aí. E tem... Agora vamos ver o caboclo aqui entrar. Tem plasma, tem oxigênio e tem hidrogênio. É pequenininha a máquina. E ela não pode ser muito grande mesmo, porque senão dá um trabalho para você encher isso aí com oxigênio e hidrogênio, que não é brincadeira. Ele deve ter umas borrachas aí bem... Bem vedantes, né? Para que não escape. Então, ela é cheia de telinha, de tocha. O que é para dar aquela coisa assim mais... Mais tecnológica mesmo, né? Fodástica. Mas isso aí é tecnologia por trás. Isso aí é tudo muito simples. Tudo muito simples. Rapaz, fica aí dentro. Feliz da vida. Regenerando a célula. Aliviando as dores. Melhorando o humor. Aí, cara, vira uma bola de neve. Porque você melhora o humor. A Mad Bad em Tóquio. Você melhora o humor, vira uma cascata. Porque aí você produz um monte de hormônios e neurotransmissores e enzimas. Uma porrada de coisa que faz bem para o teu organismo. Entendeu? Então, quanto mais feliz, menos dor. E menos dor, você fica mais feliz. Então, é uma coisa espetacular. Beleza? Então, essa aí é a máquina. É o seguinte, vou deixar o link para vocês darem uma olhada depois. Para ler com calma, é só colocar para traduzir. Vocês vão traduzir, beleza. Aqui é uma clínica. O pessoal está... Acho que até é do Google Maps aqui. Pois é, depois eu vou deixar o link aí. Beleza? Vamos voltar aqui. Então, deixa eu remover aqui. Estamos de volta. Então, pessoal. Deixa eu já avisar aqui os... Os empresários. É o seguinte. Para fazer uma máquina dessa, é... É muito simples. É facinho fazer. Bonitinho assim, ó. Cheio de telinha de toche. Você pôr a quantidade de pressurização que você quer. 3%, 2%, 1%, 1,5%, 4%, 5%, 6%, 10%. Entende? Hoje você... Hoje você compra tudo baratinho. Não tão baratinho, né? Mas você compra as coisas. Você com os equipamentos, com as plaquinhas, com um circuitinho desse tamanho assim, você faz tudo que você... Tudo que esse pessoal fez nessa máquina, você faz com um circuitinho. Entende? Então, dá para fazer. Então, antes que o pessoal venha em mim para pedir uma parceria comigo, para fazer o seguinte. Eu não vou investir. Quem quiser que eu faça, juntar comigo para fazer uma máquina dessa aí, a gente faz. Beleza? Mas você entra com o bererê e eu faço a máquina. Beleza? A máquina é o seguinte. É muito simples. Todo mundo, qualquer cristão de Deus, que entrar nessa máquina, ele não vai sair de lá como entrou. Com certeza não. Entende? Ele vai sentir a mudança realmente na alma, na carne. E fisicamente. Não é imaginar que ele está bem. Não é falar para ele. Vamos dar uma olhada. Vamos fazer uma bateria de exame antes e depois, dos 15 ou 20 minutos que você ficou dentro da máquina dessa. Vamos ver como é que está o teu corpo agora. porque a alma a gente já vê que já está melhor. Entende? Eu, eu, a gente com, praticamente com essa mesma tecnologia, sem algumas coisas, sabe? Eu, eu, eu fiz uma dessa em casa, sabe? Vocês viram. Não foi exatamente igual essa, muito rústica, sabe? Até de madeira. Entende? Mas, mas é uma máquina que, que qualquer pessoa que entrava ali dentro, ela saia diferente. O Ju que entrou, minha mãe, meu sogro, amigos, clientes, um monte de gente entrou nessa máquina e, e saia de lá realmente com, outro ânimo. Entende? Alguns com muito sono, sabe? De, 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 de tanto peso que estava descarregando, de tão gravitacional que estava, quando saia dessa máquina, saia leve. Entende? Porque é isso que essa tecnologia faz. Entende? Incrível como que um problema pesa. Um problema te mata, ele te esmaga. Entende? E, quando você tem essas máquinas, que não trabalha só com a nossa fisicalidade, mas com a nossa alma. Entende? Sabe? Eu digo alma, sabe? A sua psique. Entende? É, cara, é, é um, é um espetáculo, porque, não é feito cascata mesmo. Entende? Então, quiser fazer, entra em contato com a Lu, que sempre tem um telefone aqui embaixo. Entende? Para ver, para a gente fazer um trem desse aí. Porque dá para fazer uma máquina desse jeitinho aí, linda, maravilhosa, que o pessoal vai entrar e sair diferente. Beleza? E, essa máquina, tudo que tem nessa máquina, eu já passei aqui para vocês no canal, já ensinei vocês a fazer. Entende? disso não é, não é, não sei por que faz tanta festa com essas máquinas, médio e médio, que vai sair, vai sair, vai sair, uma já saiu aí, eu tenho certeza, realmente, qualquer médico, qualquer médico, qualquer um, eu tenho certeza que, que, ele acompanhar, a entrada e a saída de um ser humano, nesse dispositivo, ele vai, vai impressionado. Entende? Vai falar, cara, como é que pode? Porque com os remédios, com a nossa alopatia aí, com os remédinhos, demora tempo, para você ver um resultado que preste. Entende? É muito dinheiro e pouco benefício. Remédio, remédio, a gente sabe disso. Não, estou, mentira, mentira. Estou começando a pegar, fazer as paz com o YouTube, já estou me lascando de novo. Remédio é uma coisa maravilhosa, principalmente o Rivotril, é lindo, maravilhoso. A gente sempre tem que ter uma de reserva em casa, ou não. Não sei se eu posso falar isso. Bom, então deixa eu responder aqui um pouco vocês. Vocês viram que essa máquina aí, ela trabalha com tecnologia do plasma, com certeza, deve ter um monte de bobina no revesteiro lá dentro, gans, mangueira com gans passando para lá e para cá, porque isso aqui cria um campo, uma grave, um campo informacional, vamos dizer assim, um campo que informa, que dá as dicas, entende? Um outro campo que equilibra, que puxa um pouco do peso, das nossas dores psicológicas, dos nossos pesadelos diários, entende? Que alivia isso, está ali, com certeza, tem um campo ali, onde a pessoa realmente relaxa, aí você está no ambiente, com mais oxigênio, do que o que você está acostumado aqui no ambiente, e com hidrogênio ainda, como que um cristão desse, não sai de dentro da máquina dessa, melhor? e eu li alguma, alguma parte ali, que fala assim, e ainda você recebe íons negativos, aí eu falei, meu Deus, o negócio gente, é que a gente tem que enfeitar, é só pôr lá um, uma tela, touch, você aperta, o dedo assim, agora não faz no celular, e aí fica chique, aí você pode cobrar 80 mil contas, uma máquina dessa, tranquilo, você faz com 20, valeu Marisa, obrigado, Marisa falando, está sempre divulgando a gente, vamos lá, eu vou, só vou tentar voltar, para a minha, a nossa rotina, aqui no, aqui no YouTube, com bastante, bastante, nesse tempo todo, a gente, óbvio que a gente nunca fica parado, então, aprendi bastante coisa, eu estudei bastante coisa, tem muita coisa para passar, para vocês, vamos aprender a fazer uns dispositivos, novos, legais, entendeu, que vai melhorar a tua, a tua, a tua circulação, o teu humor, os teus hormônios, entende, você vai conseguir fazer isso em casa, vou mostrar, baratinho, é barato, só tem que ter paciência, porque, não é tão fácil assim, é fácil de fazer, entende, mas para quem nunca fez, fala, ai meu Deus, eu não sei mexer, que estranho, eu vou mostrar, que é fácil fazer, entende, dá para todo mundo fazer, tem em casa, e olha, olha, daquela história, dos 30 minutos, depois, você faz o exame antes, e depois, usando a coisa, se não mudar, aí, eu me chamo Douglas, vamos ver, que beleza, um dispositivo que eu vou ensinar vocês a fazer daqui a pouco, agora eu estou zero bala aqui no YouTube, não tem um castigo, nada, depois, foi três meses que eu fiquei quietinho, beleza, Marisa, eu vou fazer isso, projeto, valeu, beleza, obrigado, então, olha que massa, o que nós, o que nós aprendemos com o senhor, o senhor lá atrás, que um monte de gente falava assim, que absurdo, como é que pode, uns cavalos desses aí, o senhor tem quase 40 anos na cara, ele está com um negócio com canetinha, canetinha na mão, sentindo plasma na mão, esse povo, entendeu, e estão vendendo, ainda tudo um vagabundo, vendedor, charlatão, pois é, essa tecnologia está sendo usada agora em Tóquio, na Alemanha, nos Estados Unidos, e todo o globo, entende, meio quieto, sempre muito quieto, não entendo por que isso, eu realmente não entendo, por que é tão, é por que isso não explodiu, sabe, a gente vê aqui no Brasil, pô, eu, esse dia eu estava no Facebook, e aí eu rolando ali, estava aquele ensinamento de toda sexta-feira, não, de quinta de madrugada, madrugada, ou sexta-feira, não sei, né, do Cash, entende, e, pô, tinha, no Facebook, tinha duas pessoas, assistindo comigo, depois subiu para três, aí ficou só eu, aí foi para dois de novo, para três, falei, vou dar uma olhada lá no YouTube, para ver, vim aqui no YouTube, tinha, parece que oito, aí ficava entre 13, 16, 8, aí teve uma hora que chegou a 20, falei, como é que pode, cara, como é que pode, uma tecnologia dessa, ter 20 pessoas assistindo, triste, impressionante, eu achei estranho aquilo, muito estranho, falei, falei, mas aí, falando da guerra lá, de Israel, um problema, um massacre que está acontecendo lá em Israel, entende, eu, é difícil, sabe, eu não sei que mundo esse povo vive, eu, eu sou sincero, quem gostar, gostou, quem não gostar, eu vou fazer o quê, é o seguinte, entra um monte de gente na sua casa, arranca a cabeça de crianças, bagunça com a sua esposa, mata, bagunça, estrupa, faz aquela festa, entende, e, as pessoas não podem revidar, mas, não justifica aquele massacre todo, esse câncer, está naquela região, é o seu corpo tentando limpar, sempre vai haver efeito colateral, o problema foi a aneliência, a tranquilidade, eu, eu, os que fiquem em cima do muro, eu não faço parte disso, entende, que deixaram o Hamas se estalar, lá, se espalhar naquele meio, entende, e deixaram, simplesmente deixaram esse pessoal lá, entende, como que, como que o pessoal de Israel vai viver em paz, tranquilo, entende, se não realmente eliminar esses monstros, não interessa se Israel usava a terra, saiu da terra, a terra era deles, estava lá, aí foram para a Europa, aí voltaram para lá, não interessa isso, a terra era deles também, se ajeitavam, mas não pode se ajeitar, você tem que ter algum político, uma divisão, eles e nós, o preto e o branco, o índio, sempre essa história toda, essa coisa ridícula, podre, isso tudo, sempre tem que ter isso, entende, fica, fica assim, tem que falar, o negócio é o seguinte, olha, o Hamas, ele está aí, nós vamos soltar bomba aí, bastante bomba aí, porque ele entrou na nossa casa, e bagunçou com a nossa família, com as pessoas que a gente ama, então nós vamos acabar, entende, com eles aí, vocês tem que sair daí, deixar só eles aí, não é isso, então, eu estava escutando isso lá, eu fico chateado, sabe, porque é um absurdo, é ruim, é horrível ver, dos dois lados, é horrível ver isso, é horrível ver o ser humano sofrendo, porque fica nessa divisão, tem gente que é ruim, ela tem que ser eu, sinceramente, acho que tem que ser eliminado, o pessoal do Hamas, tem que ser eliminado, o palestino, óbvio que não, o israelense, óbvio que não, mas que era encrenca, sempre descendo o cacete, no povo de Israel, até hoje, pelo amor de Deus, perdoa os homens, é isso, eu estou falando disso lá, entende, eu falei, talvez é por isso, porque, a pessoa não quer ouvir isso, eu estou falando isso, estou ficando irritado, vocês devem estar aí falando, meu Deus, o que o banco está falando, é irritar a gente, entende, essa coisa, tem uma tecnologia tão linda, e aí, você fica falando disso, complica, entende, afasta as pessoas, entende, então, nós vamos, é uma coisa maravilhosa, espetacular, eu não sei o que está acontecendo, vocês estão pedindo, as pessoas, estão pedindo demais, para a gente, canetas, e do monte de coisa, já falei, eu não trabalho mais com isso, mas, vocês insistem, né, então, vou trazer aqui, como que faz as coisas, como é que vocês fazem, entende, né, talvez, eu faça algumas canetas, eu faça algumas coisas, outra vez, talvez, mas, tem um Juca que faz, aí, tem, tem, vou trazer, os vídeos que estão, tudo espalhado, graças a Deus, mandar um abraço aqui, de novo, agradecer o índigo renegado, que pegou todos os meus vídeos, e colocou lá no Instagram, Instagram não, é Telegram, entende, e, eu perdi um telefone, ele cuidou do meu canal lá, entende, então, ele ficava cuidando lá, arrumei outro telefone, ele me colocou como dono, de novo, do grupo, e, não sei o que aconteceu, ele saiu do grupo, tentei pôr ele, como administrador, não consegui, não sei o que aconteceu, então, eu quero agradecer, desculpa, eu não sei como fazer, mas, eu quero agradecer aqui, porque todos os vídeos, eu acho, 99%, 100%, de todos os vídeos que eu já fiz, está lá, então, vai ser fácil trazer para cá, como fazer caneta, Gans, para vocês terem as dúvidas, e vocês fazerem, porque, gente, é um espetáculo, Gans, é um espetáculo, essa tecnologia é uma coisa, maravilhosa, não é que, não sai da nossa vida, ainda está aqui, ó, Sedex, meu Deus, obrigado, Anders, Rambo, Rambo, obrigado, Sedex é uma coisa espetacular, hidrogênio, meu Deus, maravilhoso, mas o plasma, é, 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 é um xodózinho, ele bate na alma, da gente, entende, então, vocês têm que ter isso em casa, vocês têm que experimentar isso, eu sempre digo aqui, sabe aquela história de, olha, você chega da rua puto, e fica do lado de um gancho de Zenior, você perdoa, cara, você chega da rua puto, e fica do lado de uma grave, você não quer mais matar o cara, que fez assim, sei lá, no trânsito, e quase, atropelou, aquela história, você não, você fala, não, coitado também, deve estar, devendo até as cuecas, deve estar bravo, com fome, entende, e, como todo mundo aqui, deve ter sido, deve estar, daquele jeito, então, nós vamos, resumindo, tudo que eu falei, nós vamos começar a falar mais também, do plasma aqui de novo, entende, porque é um espetáculo isso, e, a gente tem que, isso, tem que estar, junto com a gente, ainda mais hoje, beleza, quase que eu falo, eu tenho que me, hoje, que tem coisas pretinhas, que estão colocando coisas pretinhas, em algumas coisas, vocês sabem, coisa pretinha, tipo, carvão, derivados do carvão, carvão, carbono, algumas coisas, alguns derivados aí, diz que tem, olha, até na farinha lá, que tem, tem, diz que tem no anestésico do cara que cuida do dente, do cara que cuida do dente, entende, tem em tudo lugar, assim, eu não tenho, um pingo de medo disso, não me preocupo com isso, porque é o seguinte, nós já vivemos em um ambiente nocivo, gente, já faz algum tempo, dá para perceber, que as pessoas, todo mundo, que tem em casa, SEDEX, que tem, a tecnologia do plasma, principalmente esses dois, SEDEX, a tecnologia do plasma, vocês estão, você vê que o pessoal e a família deles não reclamam de nada, não reclamam de dor, passou por esses quatro anos que o coiso, coiso, entendeu, nos infligiu todo santo dia, pessoas que têm esse conhecimento e essa prática, não foram infligidos, talvez até foi, mas, sabe, não conseguiu ser incisiva a coisa, entende, sabe, não conseguiu machucar esse pessoal, como eu, entende, e uma galera aí, entende, a gente está bem, porque está usando isso, está perto disso, tem conhecimento disso, mesmo com um ambiente todo nocivo, nossa alimentação, o ar, tudo, os rastros químicos da coisa, tudo aí, tudo, é um ambiente todo, entende, contra você, você tem uns campos aqui, uns escudos, entende, que te, que te protege, realmente, quando você bebe essas águas plasmadas aqui, o teu sangue fala assim, obrigado, bicho, o teu DNA, cara, o teu DNA fala assim, obrigado, entende, então, se tem uma coisinha que está tentando mudar alguma coisa no seu DNA, ele tem que ser mais forte, entende, do que peróxido de hidroide, de oxigênio, entende, isso que vai lá mudar o seu DNA, ele tem que ser mais forte do que água oxigenada, no seu DNA, você está entendendo o que eu estou falando? Porque água oxigenada, lá no H2O2, lá no seu DNA, ele não faz nada, se esse DNA estiver com um campo, algum campo, uma aguinha, uma, um campinho, um ganzinho, entende, um campinho, de plasma, entende, ali, isso a gente, isso não foi, isso não foi eu que fiz aqui com o meu microscópio, não, isso foi o doutor, acho que é Klaus, lá de, de Tóquio, que o cara só trabalha com remédios, o cara é um desenvolvedor da coisa, entende, então, ele, ele mostrou, ele provou, que o gancho de CO2, ele protege o DDA da água oxigenada, e aí, o negro está assim, oh meu Deus, o grafites, o grafites, tudo, eu respiro grafites, eu cheiro grafites, o dia inteiro, cheirando grafites, e encostando em grafites, e aquelas coisas, que pode ficar com medo disso, você está se machucando, você tem medo disso, entende, vocês sabem o que é, eu vou passar para vocês, e é o seguinte, eu desafio, e qualquer um, isso não funciona, isso não dá certo, se você tomar água plasmada, água plasmada, monta um reator de D, monta um reator para colher ZNO, gancho de ZNO, ou de CO2, qualquer um dos dois, CO2 ou ZNO, qualquer um, monta um reator para você colher, qualquer um dele, e toma para você ver, água plasmada, para ver se o, o grafites, vai te pegar, vai te machucar, você não precisa ir lá pagar, 700 contas na consulta, entende, ir para casa com, com a lista, entende, de remédio desse tamanho, para você ir tomando, meu Deus sabe, não precisa não, entende, você vai falar, meu Deus, até eu fazer o GANS, eu vou, então, vou o SEDEX, 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 o Thomas, o Thomas com ouro, ouro coloides, entende, ou o Marcos, Marcos do Vale, nosso irmão aí, prata, ouro, entende, ele, o Thomas, a galera, entende, não tem que ter medo disso, não tem que ter medo disso, entende, quem não sabe por isso, que a gente tem que avisar a galera, entende, as pessoas vão se machucar, elas vão sentir dor, por falta de conhecimento, porque não sabe, mas isso, 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 tudo que eu falei aqui, tem comprovação científica, só não é porque a gente acha, nós, nós tomamos três vezes, nós vimos que o trem é bom, não é assim, entende, ninguém faz isso, ninguém vem, para cá, para a internet, para todo mundo, entende, para, 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 para dar uma de migué aqui, para ser o, entende, o idiota que vai se lascar, mais ali na frente, porque mentiu, achando que ia se dar bem, não, 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 é porque o negócio é mesmo, funciona, entende, ele limpa o teu corpo, tem artigo científico da coisa, sabe, não foi três pessoas que usaram, não foi não, foi mais, entende, foi bem mais, Ana, Oi Aninha, Ana Vegas, boa noite, Antônio, boa noite, o som está martelando, aí cara, vou falar, deixa eu ver aqui, tá, então é o seguinte, você tem alguma pergunta sobre a cama, sobre GAN, sobre hidrogênio, sobre alguma coisa, pode, eu vou ali pegar um café rapidinho, vocês podem escrever a pergunta, que eu vou, que eu vou responder, beleza, e se você não tiver pergunta, eu vou me achegar, ao meu lar, mas essa semana, vamos ter, vamos ter vídeos aqui, e live, eu vou fazer live, nós vamos, nós vamos voltar ativa, agora eu estou, eu, sabe, eu, eu realmente quero ver se eu me comporto, eu vou tentar, me comportar, para não ter problema com o YouTube, para ver se a gente cresce um pouquinho, beleza, então, é só pegar um café ali, e formulem as perguntas, está, 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 a cama que você mostrou tem que ficar trocando e renovando os insumos é o seguinte, lá, naquela máquina, o que a gente deve trocar, quer dizer, abastecer na verdade ali, a água para a geração do oxigênio e do hidrogênio, sabe, ali eu acredito que vocês devem usar lá água mineral porque eles devem usar placa de água destilada porque eles devem usar essas placas com, é com célula pen, né, que eu sinceramente eu não, sabe, eu não gosto dessas placas porque elas, quando dá problema, é muito caro para você estar trocando essas placas, é o preço da máquina quase, porque o que é caro na máquina é essas placas, entende, aí vamos raciocinar bem, o que que essas placas produzem? Hidrogênio e oxigênio, é isso, o que que isso aqui produz? Hidrogênio e oxigênio, a diferença é que aqui dentro eu coloco o bicarbonato de sódio para aumentar essa, 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 a condução de elétrons aqui, para a carga correr, para, para forçar, entende, a quebra da molécula, então você utiliza, que ele, ele serve, ele é, ele trabalha este, este, este elemento, o bicarbonato de sódio e vários outros, ele trabalha como catalisador, entende, é isso aí, entende, ele, ele, ele não participa da coisa, entendeu, ele só deixa passar o elétron, ele fica ali na água, ele não vai lá, ele não, ele fica ali, entende, vocês não aprendem isso na quinta série? eletrólise, então é isso que acontece, ele fica ali, não tem problema, quando você desgasta o inox, a chapa, o que que pode ser de, pode ser até de, que se for de titânio então, ou de titânio patinado, melhor ainda, que você vai produzir muito, mas muito gás, né, porque as placas vão ficar pertinho, lógico que vai ter um aquecimento, vai ter, entende, então você precisa de uma, sabe, de um, aí é uma série de coisas, você precisa de um ambiente maior, quer dizer, de um, sabe, de uma estrutura maior, porque a placa é muito perto, está mais com o eletrólito forçando, quer dizer, aumentando essa corrente, entende, você vai aquecer mais a água, é óbvio, entende, você vai produzir muito gás, mas você vai aquecer a água também, então você precisa de ter um ambiente com bastante água para poder ir refrigerando essa água, tá, 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 vixi Maria, agora fui longe, hein, mas é isso, entende, é, é o, eles devem usar essa, essa célula penha lá, e a manutenção dessa máquina, eu acredito que a cada sete, oito, seis, se fogo destilada, seis, oito meses, aí deve dar um vacilo e cair alguma, deve, deve trocar as placas se for usando direto, 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 então vai ter que ter manutenção e uma, e uma placa, uma, uma estrutura dessa, só a estrutura que é aonde ficam essa plaquinha, essas plaquinhas penha e essa, e essa membrana que separa o hidrogênio para um lado e o oxigênio para o outro, aqui que não vai separar, para que separar Jesus, para que separar, tá, separa, ela, ela vai calcificando, porque, essas garrafas, se você acha que tem telinha de titânio mesmo, se você usar água mineral, você vê que ela cria aquela camada branca lá na telinha, essa camada branca são, é uma crosta, são minerais, tipo as que calcifica, sacou, sabe, é como se estivesse calcificando ali, ali tem cálcio, ele tem ferro, ele tem um monte de, um monte de minerais, sabe, de, de, né, que eles vão se agregando, vão, vão encostando na placa, e aí, automaticamente, eles vão isolando a placa, você vai produzindo menos gás, menos gás, você fala assim, ah, estragou minha garrafa, não, meu filho, é só você limpar, limpa bem limpadinho aí, que você vai voltar tudo de novo, vai ficar beleza, entende, é isso, né, mas o problema é que lá tem essa membrana, entende, para você limpar aquilo, para você mexer com isso, não é brincadeira não, então você tem que trocar, então, o que tem que mexer, trocar nessa maquinona, é isso, porque a tecnologia cache, você só põe água, e pode ser mineral, pode ser água pôde, como tem uns amigos, umas amigas minhas, não vou falar o nome não, mas tem umas amigas que falam pôde, aquela água pôde, essa água tá pôde, que a água vai para o plasma, você limpa a água, como é que você não limpa, porque nada muda o plasma, o plasma muda tudo, nada muda o plasma, a não ser a interação com ele mesmo, entre eles, entende, não é que ele muda eles, eles dão interação entre os campos magnéticos, você cria outra coisa, você cria um outro campo, né, um outro plasma, tipo a história do zinco, o carbono lá, 59, tal, 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 aí você cria o 65, 59, você vai criar o que? Carbono, CO2, entende, através do reator que vai, o cobre dando revestido e o zinco, é só fazer a conta matemática da coisa, é isso, né, então lá é só acrescentar água, mas nessa parte do gás, entende, é, é, ali vai ter que dar manutenção, ali não vai ter jeito, você tem que, eu, a minha no caso, eu faria tranquilo, eu quero ver quem é que vai, quem é que vai falar assim, não, a sua tem problema, porque tem bicarbonato, tá, meu filho, você fez química, em qual faculdade você fez química, porque, entende, porque aí você troca, você vai trocando, entende, é muito mais barato, e faz a mesma coisa, beleza, então vamos lá, bom, acho que eu respondi, né, deixa eu ver, ah não, a Marisa que perguntou, né Marisa, é, é, é o seguinte, meu curso, eu se não me engano, é agora dia 18, entende, para saber, a gente pode começar, neste curso, vocês vão aprender a se livrar, entende, de todos esses, essas coisas docivas, aí proteger realmente a família de vocês, é, de todas essas barbaridades que são jogadas, até esses mosquitinhos meio que, esses mosquitinhos modernos aí, do, do, né, do tio Bill, entende, esses mosquitos mais, mais evolutivos, esses mosquitinhos revolucionários, esse povo revolucionário, então, até os mosquitos estão revolucionando hoje, então, esses mosquitos do tio Bill revolucionário aí, dengue, essas histórias todas, sabe, para que ter medo disso, né, sabe, nossa água da torneira, como é que a gente pode limpar isso com uma coisa barata em casa, e eu aconselho, todos vocês, todos vocês, porque hoje é obrigação, que tem muita coisa que a gente não vai ver ainda, mas obrigação hoje no mínimo, né, em 2024, os seres, os seres humanos, ter pelo menos um microscópio em casa, você vê o que consegue, o que você consegue fazer com a água, entende, com a tecnologia do plasma, com o CEDEX, com o ozônio, entende, o que você consegue, como é que você consegue melhorar a tua água, entende, a tua pele, entende, como é que você consegue melhorar realmente, você fala assim, não adianta, faz 10 anos que eu estou passando creme Nivea, e não está dando muito certo, entende, como é que você faz isso com hormônios, como é que você pode realmente mudar, gente, porque presta atenção, quando você consegue mudar, mudar, o plasma sanguíneo, as hemácias ali, você consegue mudar isso no ser humano, olha, é meio caminho andado para a cura de qualquer coisa, quando você consegue realmente, com essas coisas simples, levar, fazer com que essa pessoa, ela consiga desenvolver mais, os hormônios da felicidade, o hormônio de bem-estar, vem aquela história da cascata, uma coisa, e ela vai ficando melhor, vai ficando melhor, é óbvio, vai ficando melhor, se ela vai ficando melhor, vai sentindo, as dores diminuem, então se diminui a dor, e fica mais feliz, mais feliz, mais diminui a dor, e há tanta coisa, hoje, você tem tanta coisa, dentro da sua casa, você fala, isso aqui eu vou jogar fora, depois você fala assim, meu Deus, eu joguei isso fora, eu não acredito, que você jogou fora, porque aquilo, entende, com 40, 50 minutos, você faz um, um dispositivo, algo que vai livrar você, e da sua família, de condições terríveis, entende, que é o tempo todo, que nós estamos submetidos, o tempo todo, o dia inteiro, a noite inteira, o tempo todo, o tempo todo, nós somos machucados, entende, o tempo todo, agora mesmo, você está me ouvindo, você está sendo machucado agora, pelo seu telefone, pelo seu computador, pela sua TV, você está sendo machucado agora, está uma luta aí dentro do seu corpo, você não tem noção, se a gente conseguisse ver realmente, o que o nosso corpo está fazendo agora, gente, a gente chorava, você chora, você começa, você chora, você fala, não, não é possível, porque eu sou tão idiota assim, que eu não ajudo um pouco, eu me protejo um pouco, não, eu vou ali comer só um sorvetinho agora, não, eu vou ali só fazer isso aqui agora, só uma pizza mesmo, é só um sanduba, uma vez, uma vez na vida, um sandubinha, entende, já está todo mundo, cansado, lutando o dia inteiro, aí chega de noite, você mete um sandubão e vai dormir, e dane-se, entende, eles são que nem cachorro, são fiel ali, só que, nossas células, não são inteligentes não, ela está com nós, é tipo o dog, está ali, está com nós, entende, morre por causa do dono, mas, não tem um raciocínio, se você falar, se mata, ela se mata, então, não vão conseguir, mudar, todas essas informações, que chegam a elas, entende, essa estrutura, esse ambiente, onde esses seres, humaninhos vivem, entende, é isso aí, então, se não for agora, dia 18, é na próxima semana, para vocês saberem, vou juntar aí, umas 20 pessoas, umas 30 no máximo, entende, para a gente, tacar de pau, para vocês saberem esse curso, eu pertenço, para se dar aqui, para frente, uma, uma vez no ano, entende, beleza, abraço, é bom estar aqui, eu gosto de vir aqui, falar, eu gosto de estar aqui, fazendo isso, que eu estou fazendo, Oi Aninha, Aninha está aqui, junto com a gente, sempre, como seria, esta cama, que você vai construir, seria, seria, seria o top, eu ia, eu só abri esse e-mail, como é que fala, aqueles caras aqui, que é folgado, tipo o chinês, que rouba as coisas dos outros, como é que é, esqueci, ladrão de design, esqueci o nome disso, tá bom, ia fazer mais ou menos, daquele jeito, achei top, sabe, com uma, de fibra de vidro, talvez, possa ser, ou não, ou já faço com a estrutura, com chapa de cobre logo, tudo no ano revestido, que aí, eu isolo, o ambiente externo, do ambiente interno, então, não é, vai ser melhor, com chapa de cobre mesmo, que está top, vai tudo com chapa de cobre, entende, e, é tão simples, e aí, os reatores dinâmicos, né, sabe, dá para, dá para fazer o básico, que é, o carbono, e, e o oxigênio, né, e aquilo que toca, na, diretamente, na nossa alma, que é o, que é o zinco, que é a chave para as suas emoções, para o bem-estar, quem tem depressão, está com baixa de zinco, a gente pode, 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 pode saber, você está, você está com um problema sério, com o zinco, e, seria bem fácil, montar uma máquina dessa, agora, tem um pulo do gato aí, e, que ao longo desses, sabe, não vou falar desses anos, não, desses dias, a gente vem pensando, só vou dar uma dica para vocês, o mundo é elétrico, gente, o mundo é elétrico, nós somos seres elétricos, entende, sabe, eu só não vou falar agora, porque eu não montei ainda, então, você não tem certeza, é minha teoria, então, eu não vou falar, o que seria que eu implementaria na máquina agora, mas, você sabe, vocês me conhecem, quando eu montar, eu vou falar, né, vocês sabem, a gente fala, deixa dar certo primeiro, entende, eu vi o Andres, Calcher, né, um rapaz aí, que, ele montou uma lavanderia enorme, que lava muitas horas, a zorba, então, ele usa para lavar a zorba, deixar branquinha a zorba, CDS, de óculos de cloro, entende, então, eu estava vendo a palestra dele, ele falando da, da, desse elemento, vamos, observar as coisas, como elas, como elas são, né, olhando, para aquela estrutura, como uma estrutura, eletromagnética, que é o que, que tudo é, eletromagnético, entende, e aí, você vê que, essa estrutura, essa molécula, essa estrutura, dentro do seu organismo, ela, ela, ela trabalha, eletricamente, o trabalho dela, é, elétrico, entende, e aí, tem um negócio assim, eu não vou aguentar, vou ter que, dar mais uma dica, porque, eu acho que esse trem, vai ser maravilhoso, vocês conhecem, largatixa, aquele, ser humano, ser humanozinho, do bem, aquele, que fica na parede, que não pode matar, aquele jeito que ele come, o penilongo do tio Bill, esses penilongos, revolucionários, anarquistas e revolucionários, é, trans, do tio Bill, então, come esse, esse, esse mosquito, então, essa, essa lagatixa, quando ela perde o rabo, você sabe o que, volta de novo o rabo, sabe o que acontece com o rabo dela, aonde, onde foi separado, ela deixa o rabinho lá, o bicho tonto, e pegar o rabo, e ela sair, para não morrer, ela deixa o rabo para trás, dá o rabo para não morrer, foda né, mas, o que vai fazer, é assim que vive, temos que viver assim, e não morre, não sei como é que não morre, ela não morre, larga o rabo, muito, tem muitos, muitos animais que faz isso, larga o rabo, dá o rabo, e limpa o beco, e tal, o que acontece ali, é que, naquela região, ali, aonde foi separado, essas células, elas recebem, vamos, vamos raciocinar agora, elas recebem, mais carga elétrica, para poder, se duplicar, 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 e com a informação genética, que elas têm, entende, elas, e moldando de novo, um outro rabo, para poder dar o rabo de novo, viver, para poder viver, entende, então, o que acontece ali, é que, naquela região, entende, há um aumento, de carga elétrica, ali, vocês, conseguem dar uma viajada, entende, eu fiquei, quando o cara falou aqui, me deu um insight, falei, caramba, bicho, é agora, que nós vamos, nós vamos fazer os testes, tudo, tem que fazer, entende, então, eu acho que está faltando isso, nessa máquina, sabe aquela história, de que quando o cara entrar dentro da máquina, ele vai sair com uma perna nova, ele vai sair com, para mim, é isso aí, para mim, é isso aí, entende, porque nós já vimos milagres, milagres, entende, um pouco de diferença de potencial, entre um gãs e um outro, pouca coisa, já deu para ver milagre, com essa diferença de eletricidade, entre um e outro, porque é isso, um é positivo, outro é negativo, um é gravitacional, outro é magnético, resumindo, vamos falar assim, a carga elétrica deles, são diferentes, então, quando você tem uma carga que é maior, ela quer equilibrar, que nem água, quer ficar no nível, nível, bem no nível, entende, é isso, parece que é lei, isso, entende, então, dá para acrescentar mais, essa tecnologia, sabe, nessa marca, que parece que pelo que eu li lá, que eu vou deixar o link, para vocês, quando eu terminar a live aqui, vocês vão lá e dar uma olhada, é só for lá para traduzir, vocês vão conseguir, ler inteiro, lá, o site dessa, MedBed2, engraçado, eu vou ver se eu acho a 1, porque eu fiquei por fora, e, e, está lá, a gente está lá dentro de uma clínica, e o pessoal está se tratando com aquilo, né, eu vou contar assim, tinha montado uma aqui de Madeira, e, eu já estava tomando uma cerveja, de quem casa, e já não fazia muito tempo que não se via, aquela saudade, aquela coisa, o primo, os dois primos terríveis, fazia tempo que não se via, quando se vê, você meio que esquece das coisas, nós já tínhamos tomado um pouquinho a mais, sabe, e, ele entrou dentro da marca, ele saiu de lá bravo, falou assim, pô, o dinheiro que eu gastei até agora com cerveja, foi tudo embora, porque eu estou zero, entende, eu já começamos a rir, porque ele entrou dentro da marca, ele viu, né, e para mim não teria opinião melhor do que o do Juca, que entende, que conhece, da coisa, ele deu para falar para mim, ó, primo, o primo, o primo, o primo, se eu tivesse tirado o sanguinho dele antes, e depois, com certeza, eu não ia falar, absoluta, entende, sabe, a gente já teria visto isso lá atrás, eu teria postado isso para vocês lá atrás, entende, e, não assusta não, porque tudo que estava naquela máquina, eu ensinei vocês aqui, infelizmente, eu fui falar de coisas, que nós vivemos num país, onde nós estamos numa ditadura, vocês sabem, hoje você não pode falar, acabou a liberdade de expressão, nós não temos mais, não dá para falar, então, ficou meio perdido, mas algumas coisas dá para recuperar, eu vou ter que ver todos os vídeos, para saber o que eu falei nos vídeos, que algumas partes eu vou ter que cortar, que eu sempre falo bastante, coisas que eles não gostam que a gente fala, então, para pôr aqui de novo, para quem se interessar e quiser fazer as coisas, gente, é barato, é uma delícia fazer, é uma terapia fazer, você fazendo aquilo, você vai, ao longo, sabe, da construção, da modulação, porque é uma modulação, você já vai sentindo, entende, o quanto aquilo é, o quanto não é assim, fazer um, um arroz, sabe, um, um armário, não, é diferente, vamos lá, beleza, beleza, o que eu falei do meu, produz hidrogênio e ozônio, é um que é igual a esse aqui, peraí, é o seguinte, você sabe, na verdade, dá para pôr em, todos, né, esse aqui, esse aqui, produz, os dois, mas dá para pôr em, praticamente, todas as máquinas, ozônio também, é muito top, né gente, ozônio, ozônio, nós temos, olha só, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio puro, oxigênio puro, ozônio puro, e tecnologia do plasma, vocês tem tudo isso, vocês estão com medo de quê? Do próximo coisa que vai vir? Do X, da coisa X, que está chegando? Dane-se isso aí, quem, quem conhece, isso, não está nem, olha, nem, nem, não faz nem cócega, isso aí, sabe por que eu falo isso? Porque naquele auge, estava todo mundo morrendo, morrendo, do coiso, a gente estava recebendo ligação assim, meu Deus, estou respirando, estou beleza, obrigado, obrigado, você é um anjo, você é um anjo, minha sogra passou por isso, trouxe para dentro de casa, então você vê que o negócio funciona mesmo, estou brincando, minha sogra, adoro minha sogra, então estava com uma coisa horrível, nós trouxemos para dentro da nossa casa, vamos falar de novo, minha esposa, com uma coisa horrível, eu dormia de conchinha com a minha esposa, entendeu? Naquele, naquela época que, máscaras e, distanciamento social, e a gente, a gente viu, o quanto que a gente é burro, acho que é melhor eu começar a parar de falar, a gente viu o tanto que, graças a Deus, nós temos pessoas inteligentes, que cuidam de nós, e distanciam todo mundo, e depois a gente pôs aquilo na cara, e a gente passou por isso tudo, de boa, né? Tem uns artigos do estudo científico, aí hoje falando, ao contrário, mas, com certeza, isso aí é coisa da oposição, isso aí são coisas desses cientistas, renegados, drogados, aí que fica abraçando árvore, deve ser isso, tipo, árvore somos nós, vocês estão ligados, né? Edna, essa menina aqui, a menina, esta menina, é a menina do trigo, do trigo plasmático, do trigo que, entendeu? O Zeno, o Zeno é o seguinte, o Zeno é celíaco, ele tem problema com açúcar, entendeu? Com glúten, glúten, desculpa, açúcar no glúten, então ele é celíaco, e aí ele comeu o trigo dela, entende? e ele não passou mal, falou, estou de boa, agora eu posso comer trigo, estou de boa, porque sarei da celíaco que eu tinha, ele foi para uma padaria, quase morreu de comer lá, pão, tortinha, pão doce lá na padaria, quase morreu, entende? porque ele é celíaco, então o trigo dela, é um trigo que dá para você fazer um pão, cara, comer ele, entendeu? Sem morrer, sem passar mal, entendeu? porque tem glúten, mas é muito pouco glúten, que fala com ela aí, beleza? Ela mandou para mim aqui os trigos, aí se a mãe veio aqui, a minha mãe, a minha mãe, resumindo, você quer comer um pão, sem falar com ela, deixa eu ver aqui, aí a gente está falando assim, Oi Douglas, tudo bom? Opa, beleza? É esta menina aí, vamos fazer a nossa primeira live, sobre a tecnologia do plasma, sobre a tela da grande fraternidade branca, será dia 24 do 3, agora em 2024, esteja convidado, vou colocar o link no YouTube, beleza, então é da fraternidade branca, deixa eu ver aqui, é sobre a categoria do plasma, sobre a tutela da grande fraternidade branca, beleza, você tem que pôr branque, hoje para nós, não tem problema, você tem que pôr branque, fraternidade branque, não dá problema, vou deixar aqui, como eu falei, quem quiser, fala com a Edna aí, baixa manutenção, baixíssima manutenção, gente, vocês se deram conta, do que isso é que faz? Vamos lá, vamos dar um exemplo assim, vamos falar da tuberculose, pesquisa aí sobre os remédios para a tuberculose, para a tuberculose, aquela que é, aquela que a bactéria é revolucionária, pesquisa aí, você fazer um tratamento legal, você vai gastar uns 3, 4 pau, entende, para fazer um tratamento, para talvez, para você se livrar disso, talvez, para você se livrar, da tuberculose resistente, da rebelde, da revolucionária, entende, o negócio é vendido em dólar, se você comprar, o remédio mais vagabundo, vai gastar uns 3, 4 pau, do mais vagabundo, entende, para você se livrar, só que o problema, quando você se livrar da tuberculose, você vai ter que tomar uma remédio, para você ajeitar o seu intestino, entende, o fígado, alguma coisa, beleza, aí você tem hidrogênio, aí você tem, você sabe que, a gente, quem tem tuberculose, tem que lavar bem a roupa, então você tem que meter, dióxido de cloro na roupa, dióxido de cloro na roupa, nas orbas, na camiseta, aí tem que pôr em tudo, porque tuberculose é foda, a bactéria, ela sai passando aí, sai, 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 tem que praticamente, fazer o protocolo E, protocolo C, quase, na pele, entende, é uma bactéria, é uma bactéria, você entende, do que eu estou falando, dá medo de falar, pensa assim, é uma bactéria, aí pensa assim, ouro coloidal, rapaz, prata coloidal, rapaz, é, cobre coloidal, cara do céu, zinco coloidal, a tuberculose, né, você consegue ver, o quanto as coisas são baratas, por que que é barata, porque ele elimina o problema ali, você entendeu, quando você vai para, para o outro modo, entendeu, onde você, você vai matar, aquela coisa que está te matando, nem que você mate quase tudo que está ao redor, mas você irá matar, aquela coisa que está te matando ali, que é a bactéria, não se importando com o ambiente em volta, depois nós curamos o ambiente, o problema agora, é nós nos concentrar na bactéria, não é matar ela, que o viruzinho, a bactéria, o tumor, hoje é assim, a preocupação é aquilo, o resto depois nós vamos ver, nós vamos tomar outra coisa, é assim que funciona, é assim que funciona, é assim que o leitinho das crianças está garantido, é assim que funciona, você vai fazer a manutenção do leitinho das crianças, hoje, entende, você tem coisa, entende, que ele elimina aquilo ali, só aquilo ali, e acabou o problema, e acabou, acabou, você não vai ter que depois de dar a eliminação da coisa, você tem que tratar tudo do ambiente em volta, tem que tratar outro órgão, que foi afetado, foi lascado, foi bombardeado, foi machucado, pela maravilha que matou a bactéria, matou o vírus, matou o tumor, matou aquilo lá, entende, esse é o problema hoje, e o engraçado, é que a gente tem que achar isso normal, o engraçado, é que muitas vezes, tem uns espertão que fala assim, você fica bravo com você, você não pode ler bula, você é burro, e só vendo, você ainda quer, aí você fica discutindo comigo, que eu sou foda pra caralho, entende, eu estudei quase três vezes, mais que você, entende, você vai tomar assim, já vai tomar assim, vai dar pra sua criança também, porque se você não quiser isso, você é um pai relapsa, você é uma mãe, ele relapsa, entende, eu vou ter que chamar o conselho, tudo que vai lá, e nós, nós, nós aceitamos isso, devagarzinho, eles foram rindo, rindo, e nós foi bom, entende, devagarzinho, nós aceitamos, que o conselho tutelar, ele resolve, tudo, mais do que o pai e a mãe hoje, entende, é triste, cara do céu, tá tudo errado, tá tudo errado, tá errado, vamos lá, então, vamos lá, que eu já tô aqui, uma hora e doze, eu geralmente, uma hora, eu já tô limpando bem, mas é que eu tava com saudade, vou ficar mais um pouco hoje, beleza, vamos ver quantas pessoas, tá com nós, 29 brilho, olha que massa, o tempão, quando vem pra cá, eu chego aqui, tá uma galera dessa, eu fico feliz, entendeu, eu fico feliz mesmo, muito massa, porque, acho que essas plataformas, eles pensam igual a gente pensa, é difícil matar a praga, né rapaz, eliminar a praga, esse rapaz rosa, que curte do cabelo rosa, que curte dos meus vídeos aqui, não é rosa ou é azul, o cabelo dele, e ele deve falar assim, mas se Douglas, rapaz, tá de novo aí, meu Deus, pois é, agora eu tô bonzinho, vou ficar quieto, vou ficar falando, eu quero que todo mundo, toma muita, AstraZeneca, olha, faz o que vocês quiserem, toma bastante, vocês sabem, só que, tá bem, minha bênção, tá bom, então, aí que tá, isso faz a gente pensar, né, eu vou falar aqui, quando o senhor Cash falou lá atrás, você precisa colocar o que, o cobre nano revestido, né, por exemplo, o cara que perde o dedo, tal, se fosse bom, você usar ele ali, você fala assim, mas o que tem a ver, deixa eu já falar um parágrafo, o negócio cascaça, é o seguinte, vocês, quando vocês, tem um cobre normal, você não, nano revestiu o cobre, o cobre tá cru, o cobre tá cru, ele, ele tem, ele tem a mesma massa, ele tem, ele é uma coisa só, entende, então, aí ele tem uma carga elétrica, dele ali, né, carga elétrica normal dele, quando você faz um nano no revestimento nele, você tem uma camada de outra coisa, é, vem dele, mas é uma coisa modificada, entende, ali, então, tem uma diferença de potencial entre ali, por isso que você põe um multímetro lá, no cobre fala, meu Deus, tá gerando energia, eu, meu Deus do céu, eu quase fiquei doido, primeira vez que eu fiz isso, eu falei, não, cara, não é possível, isso aqui é a cor de Jesus, você muda, então, você tem, é pouca, mas você tem, você tem uma diferença, de potencial, você tem uma diferença de eroticidade, entre uma coisa e outra, entende, um tem uma carga maior que o outro, entende, por isso que fica, tipo, migrando elétron, entende, você vê tensão, você vê que fala, pô, aqui no multímetro, tá, 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 14 milivolts, 150 milivolts, menos 3, 10, 12, 50, entende, você vê ali, por isso, porque naquela, você pegou aquela estrutura, e da própria estrutura, você meio que oxidou, carbonizou, e criou uma outra estrutura, com esse plasma base, né, que é o, o, o cobre, o cobre, o átomo em si, o átomo de cobre, entende, você criou uma diferença, então, aquilo tá sempre liberando o que, pra nós? Energia, eletricidade, o que a lagartixa faz? Fica o calango, vários lagartos fazem, entendeu, isso, e tem vários outros lagartas, aí, que eles perdem, lembram, lembram assim, o toco, perde o bracinho, entende, nasce outro bracinho, não é só o rabo não, entende, nasce outro bracinho, e tem crustáceos aí, se você ser molusco, crustáceos lá, tem tipo assim, uma água viva aí, parece que não morre, a coisa não morre, não morre, entende, tem vários, aquele bichinho que, que fiz barra da terra lá, esqueci também, com dente horrível, assim, aquilo também, aquilo não morre, aquilo vive eternamente, entende, aí você pensa assim, pô, mas esses bichos vivem aonde, um que faz isso, vive exatamente, o enfiado dentro da terra, onde é que tem mais elétron livre, correndo para cá, do que dentro da terra, né, pois é, maravilhoso, aí ele falando que o Juco é crânio, o Juco é saudade do Juco, eu chamava o Juco para vir, para cá, para nós bater um papo, faz tempo que eu não falo com o Juco, faz tempo, olha, tem vários, vários dispositivos mais graves, pequenininhos, facinho de fazer, vocês podem estar experimentando aí na casa de vocês, para, vocês vão ver economia assim de energia, cara, isso é incrível, vocês vão ver, vocês vão ver, e tipo, você sabe, não fica, você põe, não esquece, você fica usando as coisas do mesmo jeito, é óbvio, sempre, se você falar assim para mim, ah, não, mas é o seguinte, coloquei aqui em casa, cara, o Magrave não aconteceu nada, aí eu falo, você é desplicente mesmo, hein, não aconteceu nada na sua casa, nada, 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 você não mediu o pH de água, você viu se você ficou, dormiu melhor a tua mulher, teu filho, teu cachorro, a grama, dá uma olhada na casa, o que aconteceu, por quê, aí vai ter uma fala assim, mas é óbvio que vai haver mudança, em um mês, por dois meses, alguma coisa vai mudar na casa, tal, tal, é? Tipo, o pH da água, o pH da caixa da água vai mudar? Entende? Uma criança que vivia com alergia, hoje não tem mais, de repente, são esse tipo de coisa, as baratas que estavam aqui, de repente, some, são coisas, gente, por que, você fala, por que que foi difícil falar disso sempre? Quando você entende o que é o plasma, interação de campos, como as coisas são formadas, é por isso que nós temos um planeta único, nós estamos, ele pode ser plano, redondo, rodelinha, parafuso, nosso planeta, ele tem esse formato, ele é dessa maneira, porque ele está nesse ponto, se tivesse outro ponto, com certeza seria diferente, entende? Ele não seria a mesma coisa, entende? Como nós, como o pessoal da África, entende? Da Ásia, da Europa, entende? Aqui, da América do Sul, entende? Da América Central, da América do Norte, nós somos todos diferentes, por quê? Porque depende do ambiente, é onde o Cristo veio, é onde você veio, entende? Não tem como você não mudar, entendeu? Porque tem vários fatores, mas isso é muito físico, é o clima, não é só isso, é tipo a história do petróleo, por que certos pontos tem petróleo, outros pontos não tem, petróleo foi um monte de dinossauro, porcossauro, que tremeu bastante a terra, deu terremoto, aí cubriu tudo de uma vez, era muita banho, cheio de banho, era tanto, tantas árvores, tantas árvores somos nós, e porcossauro, e galinhassauro, entende que eles estavam tudo reunidos, tomando água, e caiu a montanha, tremeu tanto assim que a montanha, caiu assim, aterrou todo mundo, e aí ficou aquela pressão, aquela pressão, assim, eles morreram espremidos, e esquentou, porque muita pressão esquenta, e tirou petróleo preto, que eu, quando era criança, eu lembro que eu chorei, porque em 2011, nós não íamos ter mais petróleo, o mundo, porque o especialista, cientista da NASA, dos Estados Unidos, imagina um cientista da NASA, dos Estados Unidos, especialista, três vezes no Harvard, três vezes especialista, falando que em 2011, acabou o petróleo, cara, e eu falei, meu Deus, eu ficava imaginando, sem petróleo, como é que nós vamos de carro para o mercado, nós vamos de atir, como é que nós vamos fazer as coisas, escutando isso em 80, e pouco, eu era moleque nessa época, criança, entende, é assim, e hoje a gente escuta, que a água vai acabar, estamos acabando com a água, a água vai acabar, e tem gente que acredita, o pessoal da USP, eles lá que acreditam para caramba, o pessoal da USP, acredita nisso, entende, que a água vai acabar, e nós não temos mais espaço no planeta, entende, que não vai dar para, não vai dar, porque você não precisa ser, olha, sinceramente, você não precisa ser inteligente, meu Deus, não precisa nem ser inteligente, entende, para entender que, olha, para faltar alimento para o mundo, é uma coisa assim, é uma barbaridade, sabe o que que há no mundo? É desplicência, é um, eu estou nem aí, entende, porque se você planta, você planta, agora, se você tiver, dois metros quadrados de terra na sua casa, você planta dois pés de mamão, te dá mamão que você não aguenta, se o seu vizinho tiver mais dois metros, ele plantar laranja, olha, você fornece mamão para quadra, e ele já fornece laranja para quadra, se o próximo vizinho fizer isso, plantar aqui a abobrinha, dois metros quadrados, dois metros quadrados, do seu terreno aí, entende, a gente acaba com a fome do mundo, eu estou doido, se cada um de nós plantar alguma coisa, não der na nossa casa, entende, será que o pessoal na África passa fome? Então, então, essa conversa mais fiada que existe no mundo, então, faz a gente besta o tempo todo, como fizeram com a gente nesses quatro anos, naqueles dois terríveis anos, entende, fez todo mundo, fez todo mundo, fez o que quis com todo mundo, com o mundo, fizeram o que quiseram, com o mundo, e a gente aceitou, a história do, sabe, da tutelar, da lei, que agora é lei, que nós elegemos um esperto, para representar nós, chega lá no Congresso, na Câmara, no Congresso, no Senado, e aí o rapaz toma as decisões, entende, para nós, para o nosso bem, e a gente aceita essas coisas, entende, esse mundo não está, não está acabando o mundo, esse aquecimento global, não, 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 não realmente está, está aquecendo, não é porque isso, o YouTube está aquecendo, está aquecendo tudo, está tudo muito quente, inclusive, nem vou falar, mas tem uma coisa que também está quente aqui, minha cabeça está quente, entende, porque, é triste, meu Deus do céu, se, se esse pessoal fosse realmente assim, ou intelectualmente honestos, ou saber, se o Petrano ia dar uma pesquisadinha sobre a água do mar, né, a água do mar, naquela terra pobre, lá da África, porque Israel, andou estudando um pouco, Israel, na África, Jesus estuda, não é porque eles não querem, não, entende, é porque, ninguém deixa, entende, eles queriam, cara, eles queriam, estudar sobre essas coisas, mas é tanto problema, que a cabeça, pode ser problema demais, você não pensa direito, é óbvio, entende, mas aí da Água do Mar, você tem o, 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 é um espetáculo, é uma coisa fora de série, moleque raquítico lá, daquele jeito lá, vocês viram o que que René Quinton fez com aquela molecada que tava, o moleque só tinha bago, o moleque tinha um bago desse tamanho, até foi um problema, porque depois que ele tomou a água do, a água do, a água do Mar, o bago diminuiu, o moleque ficou forte, eu falei, é bem problema, talvez, mas pelo menos não morre, né, mas, é até engraçado ver a foto do moleque antes, e o moleque depois, porque tomou a água do Mar, engraçado, o moleque não, não deu problema no rim, pedra no rim, não deu, engordou, viveu a criança, pesquise sobre, se você não ouviu falar desse homem, pesquise sobre René Quinton, e a gente não fala dessas coisas, porque, quando alguém fala, se você fala isso, né, no meio da família, você é chato, você é um cara muito chato, cara, porque, ali, os amigos, os amigos, quer falar dos amigos, o amigo lá fez merda, o outro, não sei o que, a família é a mesma coisa, aquela história, sempre, tirar uma ondinha, aquela conversa fiada, que é gostoso de vez em quando, de vez em quando, é uma delícia conversar fiada, mas, geralmente, o pessoal gosta de conversar fiada, toda vez que se encontra, então, não sai nada dali, quando você tenta falar, do mar, ou do mar, beber água do mar, o negócio que você fala assim, é um retardado, tem que largar a mão de usar tóxica, porque esse rapaz ainda vai morrer, entende, porque ele insiste, porque a gente não fala, e você tem que dar uma de doido, e falar, e falar, e falar, e falar, e você, até um dia, que ele fala assim, rapaz, eu vou pesquisar, porque se aquele doido, até hoje não morreu, está falando isso, vai que funciona, então, gente, essas coisas, que nós sabemos hoje, gente, é um presente de Deus, isso que vocês sabem, é um presente de Deus, vocês, assim, dê o devido valor nisso, porque, cara, ter esse conhecimento, é um privilégio, entende, o que nós sabemos, é um privilégio, é extraordinário, entendeu, vocês, estão livres aí, dessas porcarias, que possam vir, vocês tem todo o instrumento, para se blindar disso, das porcarias, entende, vocês tem, vocês tem conhecimento, hoje, que eu já, eu garimpei isso, para vocês, de produzir água, água, de produzir, criar, produzir, trazer, água, água, vocês, através de um sal, sal e de um fogo, entende, vocês, vocês vão aprender, de novo, eu já falei, isso muito aqui, tudo no curso, que eu vou dar agora, vocês vão aprender, com sal e fogo, vocês deixam, qualquer terra produtiva, vocês vão fazer isso, e assim, não é que, talvez, não, vai acontecer, entendeu, qual é a primeira coisa, que esse pessoal fala, para vocês, não pode pôr fogo, vocês matam, com fogo, vocês matam, os micro-organismos, que estão na terra, e estão na, e você acredita, e essa fumaça, feita de CO2, vai lá, esquenta nosso, fiofora, vai para a fuga, o céu esquenta nós tudo, mata nós tudo, queimado, no forno, do aquecimento global, porque você pôs fogo, na grama, você pôs fogo, no pasto, no capim, entende, fica a boca, a terra, aí você nunca, prestou atenção, quando você põe, não porque quis, não porque você quis, você pôs fogo, num pedaço, num terreno, seu, sem querer, você pôs fogo, escorregou, às vezes, meu óculos, eu tiro o óculos, fica assim, a luz pede aqui, e queima lá, às vezes, todo mundo já fez isso, uma vez na vida, então, ficou fora do controle, queimou aquele terreno, aí, o terreno do lado, é do vizinho, tem um muro, o teu terreno, pegou fogo, queimou, matou todos os micro-organismos, que estavam ali, matou tudo, inclusive as aranhas, os ovinhos das aranhas, matou ali, os insetos, todas as coisas, que estavam ali, aí, fica aquela coisa, preta, morta, aí vem a chuva, aí, quando chove, passa uma semana, você passa naquele terreno, preto, morto, ele não está mais morto, ele está lindo, tem umas coisas lindas, verdes, saindo assim, direcionando com uma força, que você não acredita, você fala, da onde vem essa força, se eu matei tudo, e o terreno do nosso querido vizinho, que graças a Deus, tem um muro dividido, não foi prejudicado, pela besteira que você fez, o terreno dele, veio aquela chuva, daquela coisa, tudo, seca ainda, assim, saindo umas plantas, meia, meia verde, limão, querendo, eu saí assim, aquela coisa, aí, dali um mês e meio, duas vezes você passa, você vê a diferença, do que você matou, o seu, você infelizmente, vacilou e pôs fogo, matou, e vê o outro, qual dos dois tem mais vida, tem mais aranha, insépticos, e micro-organismo na terra, vocês não entendem, que tudo, tudo está sendo feito, tudo, tudo quebrando, tudo que nós fizemos, a vida inteira, mexeram no nosso trigo, mexeram no milho, mexeram na banana, mexeram na, mexeram na terra, mexeram, mexeram em tudo, eles mexem em tudo, eles mentem o tempo todo, entende, então é isso aí, então eu vou cair do mundo, porque eu já toquei uma hora e meia, então eu vou dar mais umas duas, três respostas, porque eu estava com saudade, então eu vou ficar mais um pouco, e o que eu quero que vocês entendam é simples assim, que o que vocês sabem hoje, o conhecimento que vocês têm, gente, olha, não fica triste não, entende, não se machuquem, sabe, com medo, com a tristeza dos outros, porque os outros passam, fala para os outros, entenda, que cada, as pessoas têm sua hora, não adianta, não adianta, a gente, eu mesmo, para as pessoas que eu amo, eu sou chato, eu falo, falo, falo uma vez, dez, doze, eu falo a vida inteira, eu amo, eu vou falar a vida inteira, eu tenho paciência, para isso, eu vou falar, porque eu não quero que aquela pessoa, se machuque, então eu vou falar, vou falar, vou falar, vou falar, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, ah, mas eu estou bem, você não está, sabe por que você não está bem, você não tomou, o que eu dei para você tomar, porque você não fez, o que eu, sabe, porque você não fez, é simples, é por isso que você não está bem, entende, se você não está zerado, pelo menos, no mínimo, você tinha que estar, mas muito melhor, pelo que eu te passei, porque gente, a nossa cabeça é terrível, isso aqui, é por isso que eu falo, para vocês, vocês têm que, assim, eu falo, eu tenho que ter uma coisa, na minha casa, além da geladeira e fogão, que é essencial, é o meu microscópio, porque o dia, vocês levantarem cedo, e receber uma notícia terrível, de alguma coisa, que vai magoar demais, chatear demais, entende, trazer dor sentimental, você fazer o testezinho do sangue, para você ver como é que fica, o seu sangue, então, é uma onda, é uma, é uma cascata de veneno, no seu corpo inteiro, entende, aquilo ali, aquela onda, te machucando, tudo, tudo, tudo que você imaginar, desde o pâncreas, ao esfíncter, a pálpebra, é tudo, você tem que ver, lá no microscópio, você tem que ver, e aí, você fala, meu Deus, olha como é que eu estou, aí você vai usar as suas coisas, as coisas que você sabe, aí depois dali, 20 minutinhos, eu ia falar que é 10, mas 20 minutos, 20 minutos, mesmo você com aquele sentimento terrível, que está tudo uma porcaria, que está, dá uma olhada no sangue de novo, só que as coisas não duram, o hidrogênio, uma hora, o sedex, duas horas, o GANs, eu não tive, é, tempo de ver, entende, não é tempo, não fiz esse, esse teste com o GANs, entende, mas pretendo fazer, né, nós vamos voltar, a falar da tecnologia, de GANs, nada de alma, nada de alma, de coisa de alma, de mudar o planeta, não, isso aí deixa para a fundação, eles falam isso com maestria, entende, nós vamos falar só do basicão, que é a nossa fisicalidade e bem-estar aqui, beleza, elevação de alma, essas coisas aí, vocês têm que ir nos estudos, que toda semana, o pessoal vai lá, com muita vontade, realmente, carinho e determinação, até hoje estão engarrados, passando informação, então vocês, essa parte mais filosófica, vocês aprendem lá, aqui com nós, é mais a fisicalidade, as emoções, as bases, aquela que, quando você vai no banco, e sai da porta do banco, assim, se sentindo um ser humano melhor, assim, hoje não mandei ninguém para, entende, porque você já está começando a ficar bom no prazo, mas já, vai no banco, chega lá na fila, e não pensa, não manda nenhum daqueles lá, entendeu, vocês sabem para onde, entende, aí você já fala, estou começando a ficar bom na coisa, entende, então é isso aí, bom, então eu vou dar uma roletada aqui, para me responder aleatoriamente, para me ir embora, agora eu vou embora, vamos ver aqui, aqui, o Idenal está falando o seguinte, essa aqui é boa, pelo menos o começo que eu li é boa, as bactérias adoram açúcar e carboidrato, é foda, adora realmente, e odeio proteínas e gordura de vaca, gordura de vaca, de vaca, de porco, maravilhoso, é o que a gente tem que consumir, vendo isso, você mata todas as bactérias, se fizer um jejum intermitente, e cara, você fica, você fica zero bala, entende, não sabe, não tem como, porque você vai induzir autofagia, você pode ter um monte de porcarias, de lipídios, de triglicerídeos, um monte de gorduras feitas a partir do açúcar, entende, que são difíceis, mas o seu organismo vai começar a usar a energia delas, que é muito, é difícil usar, quando você põe, de porco, de um abacate, de uma vaca, entende, é melhor, o seu organismo agradece, ele quer usar essa, entende, e a outra vai ficando lá, armazenado, porque ele é mais difícil, porque dá mais trabalho, porque o seu organismo, ele quer o quê? O que que o nosso organismo quer? Ele quer economizar trabalho, energia, ele quer economizar energia, mesmo tendo que absorver energia, ele quer gastar menos energia, para absorver energia, vocês estão entendendo? então, como essa gordura feita pelos carboidratos, que é terrível, essa é difícil, é complicado, há um monte de sobras e problemas, entende, sabe, nesse processamento, orgânico, entende, ele prefere essa gordura boa, entende, mas ao longo do tempo, você vai perdendo aquela coisa horrível, que é realmente horrível, que é essa gordura, vinda do carboidrato, entende, em excesso, porque tudo é bom, depende da dose, entende, igual eu ouvi, tipo assim, alguns nutrólogos, e nutricionistas, e esses caras, especialistas, que tem especialista, especialista para caramba hoje, falando, pô, os caras estão, demonizam demais, os carboidratos, não é lógico, o problema é que a gente mexeu, muito dele, geneticamente, entende, e ele virou assim, hoje é isso, hoje você chega em casa, é miojo, é pão, é hambúrguer, que tem pão, entende, é isso, né, e outras corcitas mais, bolacha, cancata, como é que é o nome daquilo, Neston, sei lá, aquele negócio, cheio, barrinha de cereal, meu, barrinha de cereal, brincadeira, é isso, vamos ver aqui, o senhor, o senhor está falando o seguinte, Douglas, seria bom dar sedex, para um problema, que surgiu no, o zóio, uma bola, a pessoa pode perder, bom, é o seguinte, a gente precisa saber o que, o que exatamente, né, grande o que, meu Deus, que medo do YouTube, você sabe o protocolo C, né, lembra daquele, como é que lava as orbas, às vezes, às vezes, você tem que deixar de moio, você põe as orbas lá, deixa de moio, mais ou menos, mais ou menos, umas duas horas, já acabou o efeito, já, tem que pôr mais para as orbas, eu não quero ter problema com o YouTube, entende, mas, você lembra de, daquela lavagem das orbas, você vai no C, entende, e lá, lá você vai ver, que lá também tem, esse que é, o, o, o zóia, entende, aí você, vê se, 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 se não está exposto, se, não tem uma feridinha, uma coisa, eu não sei, entende, se tiver, não pode, né, então, precisa saber, a, a, como que está, se tiver alguma coisa assim, muito exposta, tal, tal, a gente, vai pelas beiradas, você entendeu, assim, se eu, me desce alguma coisa aí, e coloca nas beiradas, em volta, entende, tipo, o dermatológico, em volta, entende, se tiver DMSO, usar, porque absorve mais rápido, entende, então, você já cria, você já muda, muda, o pH, entende, a carga elétrica, daquela região ali, com ele, você entendeu, sem problema nenhum, sem problema, sem queimar nada, sem, a Lume falou, que, que, tem um, um, um amigo, né, que ele teve problema com, eu acredito que foi com, MMS, que ele se queimou, e, e aqui em casa, é uma briga, e o tempo todo, eu fico, sabe, eu não entendo, sinceramente, porque que as pessoas fazem isso, se, já tem algo melhor, atualizado, de revolucionário, que é o CEDEX, porque que você vai usar o MX, para que gota, para que mexer com esse negócio de gota, para que, para que, para que ter sulfatos, carbonatos, no meio disso, ácido cítrico, junto disso, aquela sobra, daquele monte de coisa, para que, eu não entendo, o que que você, vamos lá, você tem um azorba, um pano, paninho, está encardido, entende, aí você tem, o cloro, o dióxido de cloro, o cloro, com dois oxigênios, que vai lá tirar, que ele vai agir na mancha, entendeu, então, esse é o CEDEX, esse age na mancha, e larga, o pano, o algodão da azorba, em paz, ele larga em paz lá, ele não vai mexer na estrutura, do algodão da azorba, entendeu, ele vai mexer na, na molécula, na estrutura, que está manchando, esse algodãozinho lindo, esse tecido maravilhoso, que é o tecido da azorba, aí você vem, que você aprendeu, faz tempo, que você não larga a mão disso, tem que ser esse aqui, eu compro um, o clorito, e compro o ácido, aí eu misturo os dois, e aí eu uso ele, para que usar o MMS, gente, eu não sei porquê, eu não, sinceramente, eu não entendo, porque quando você põe isso lá, ele tem o CDEX, ele está ali junto com o MMS, os dois, as duas coisas, então, o gás vai usar aquilo, vai tirar a mancha, aí vai ficar lá, sabe o que, resto de ácido clorídico, o limão que você pôs, o vinagre que você pôs, o ácido cítrico que você pôs, os carbonatos que tinha ali, os sulfatos que tinha ali, entende? Olha, porque você lembra que o clorito, ele era 80% puro, ou você conseguiu o clorito 100% puro? Aonde você conseguiu? Porque eu não consigo aqui, então você tem 20% ali, de outras coisas que você não sabe, você sabe, eu não sei, porque cada indústria pega isso, ele faz uma região do mundo, entende? Então, você não sabe as proporções, quais são os outros, clorados, ou carbonatos, que tem lá sulfato, você não sabe, então você, não tem só o clorito ali, você tem ainda 20% de substâncias, que você nem sabe o que que é, misturado com o ácido cítrico, ou com o ácido clorídico, ou com limão, ou com virado, não sei lá do jeito que você fez, e você quer pôr na pele, em contato com a sua pele, isso. Ele é um oxidante, ele tende, o Sedex, a não machucar, não nos machucar, por quê? Porque, ele é 0,94 volts. Então, a voltagem dele é menor do que a nossa célula, entende? Então, ele, ele, para vocês terem ideia, ele, para a nossa célula, ele é um antioxidante, porque ele não dá conta de oxidar a nossa célula, porque a carga elétrica dele, entende? Ela é menor. É o problema aqui. A carga elétrica dele é menor, então, a célula é mais fodota, nossa célula é mais fodástica do que ele. Por isso que ele não dá problema na nossa célula. Por isso que você toma ele, vai para o estambo, e dali ele vai para a corrente sanguínea. Meu Deus, eu falei isso aqui. Não, se você não toma isso, você lava as orbas. Como as pessoas que tomaram, morreram. Morreram, todo mundo morreu. Todos morreram, que você não pode beber isso nem a pau. Isso é para lavar as orbas. Vou deixar bem claro aqui. Isso é para lavar as orbas. Beleza? Tá, vocês já entenderam o que eu estava falando, né? Não vou parar de falar disso, porque eu empolgo, aí você já viu que eu já estava soltando aqui. Como é que... Então, larga a mão desse negócio de MMS. Por que vocês não usam água e gás? Por que você tem que usar a água, uma porrada de coisa e o gás? Entenda assim, CDS é água e gás. Deixa as orbas limpinhas. Não fica resíduos nas orbas. Espera aí. Essa câmera é minha. Ela está com problema. Não fica resíduos nas orbas. Porque você tem água e gás. O gás evapora, a água também vai secar, vai evaporar, não tem mais nada. O MMS vai evaporar a água, vai evaporar o gás, que é o CDS, e vai ficar lá carbonato, sulfatos, um monte de hiatos lá no tecido das suas orbas. Gente, que vai acabar manchando. Por isso que fala assim, ah, eu fui lavar as orbas, não lavou direito. Lógico que não lavou direito. Você não lavou, você errou na 12, meteu o MMS, errou na 12, aí você não consegue lavar as orbas. Espero que você tenha entendido o que eu estava tentando dizer. Nem eu estava entendendo mais o que eu estava falando. bom, então é o seguinte, eu vou embora, chega, mas foi bom, foi bom vir aqui, a gente vai estar juntos, está vendo? Eu sou um rapaz, eu não tenho um strike até hoje, eu e o YouTube, nós está assim, assim, aí o rapaz do cabelo rosa, que cuida de mim aqui, nós está azul, nós está assim nós dois, e eu vou tentar me manter amigo, beleza? Então gente, fica com Deus, depois eu vou trazer aqui para vocês, é só chegar as peças, vamos montar um dispositivo top que vai mudar o teu sangue, vai mudar, ainda não é nada invasivo, é uma coisa maravilhosa, logo, é só chegar, eu vou montar um aqui, aí eu vou filmar, aí eu vou mostrar para vocês como é que faz. Fica todo mundo com Deus, desculpa as brincadeiras, desculpa não, eu gosto de brincar, desculpa, sabe, não poder ser sincero, você ser objetivo, falar o que tem que saber, ser direto, porque o ambiente não deixa, é assim. Então fica todo mundo com Deus, e até mais. Obrigado, obrigado por todos.